Assista até o final e se surpreenda com essa historinha Quem mandou vocês comprarem esses patins? Eu queria a rosa, menina A culpa é sempre minha, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas só tinha dessa cor Ai, ai, era só o que me faltava Acho que vocês têm que parar de reclamar Ai, ai, a gente não pode nem ter um dia de patins tranquilo pela orla aqui da nossa cidade Que vocês ficam brigando também, né? Ah, é porque eu não gostei desse patins Tá, vamos ao que interessa As compras Eu tô doida pra comprar uns looks novos Não, vamos assim mesmo Ai, qual é o problema? O problema é que é muito feio A gente parece nem que é Barbie Ai, meu Deus Não é bonita? É verdade E detalhe, meninas A gente é muito bonita A gente não pode ser confundida Hoje a gente vai conhecer a nossa nova casa, tá? Não esqueçam Eu já conheci Ai, você, né? Eu, hein? Sempre vai na frente da gente E você, Maggie? Me diz uma coisa Onde é que vai ser o seu casamento, hein? Vai ser na frente É lógico que vai ser na praia Vocês acham mesmo Que eu não vou casar com essa vista aí, ó? Na cara da riqueza A Biela tá te achando, maninha A gente vai pagar pra você, tá? Que história O Ken também vai pagar E eu também Porque eu tenho uma loja, tá? Não sei se vocês sabem Mas eu vendo maquiagem Mentira, eu nunca vi Nunca vi no seu celular É porque eu não preciso Falar das minhas coisas pra vocês Nunca vi Eu mexi no seu celular ontem Você mexeu no meu celular? Sim, me mostra tudo Não tem nada Pra que que você mexeu no meu celular? Porque eu gosto Não mandei E precisa mandar agora? Ai, meu Deus do céu Tá bom Tá bom Deixa ela, Barbie Pink Meninas, eu vou... Eu que tenho uma loja junto com a maninha Né, maninha? Eu também tenho Mentira Ela é nova Mentira Ai, você é uma chata, Barbie Pink Você tá com inveja Porque eu vou casar com o Ken Eu gosto do Ken, garota Quem disse que eu gosto do Ken, né, maninha? Ai, meu Deus do céu Vocês sabem brigar Vocês também sabem brigar Vocês vão me deixar aqui, é? É Ai, suas falsas Eu sou você Deixa eu ver os looks que tem aqui Essa roupa de praia Gostei dessa Ai, não sei se eu compro Ai, você nem esperou pela gente, Barbie Pink Ai, gostou? Ai, gostei Vou procurar um pra mim, né? Eu comprei da nossa marca Tá, deixa eu escolher aqui Eu comprei esse daqui, ó Que tem uma coisa aqui atrás De rosinha Deixa eu ver Tanta opção A minha nossa tava mexendo no lugar errado Vou pegar até as pijaminhas aqui, ó Hum, tá Deixa eu ver se eu gosto, né? Olha Tem aqui, Maripo Ai, que chique Só que é branco Se você rola Ah, não sei se eu gostei desse look Ai, minha nossa Deixa eu ver Eu gostei muito preto Ah, eu também Eu acho que essa loja aqui não tem muita roupa boa pra gente Tem algumas, olha Esse pijama Eu gostei desse negócio aqui de Malibu Mas não sei Vou pegar esse daqui, ó Não tá ornando muito Esse daqui rosa, ó Tá, tá Pega esse também, vai Você já pegou o look pro casamento da Barbie Maggie? Já, já, já Ainda bem Eu comprei semana passada E olha Tava, não sei Tava faltando roupa Mas consegui comprar uma Pelo menos, né? Vai trocar de roupa? Hum, deixa eu ver Tô escolhendo Ah, eu gostei dessa Hum, é bonita Vai O que é que você achou? Ah, agora eu tenho que tirar A minha cheira aqui Não vou me dar Ai, pronto E aí? Tá melhor? Tá Então, meninas Acharam alguma coisa legal aqui? Não Me ajudem a escolher um look Hum, tá O que é que você quer vestir? Eu quero um look rosa Mas que seja bem bonito Não que seja muito básico Aqui Aqui É um look rosa É um look rosa Ai, tá Tá, deixa eu ver Eu posso botar? Eu vou botar esse aqui Ai, também vou Posso? É Malibu Da nossa Qual é isso? Sabe por que é? Tá, tá bom Eu vou pegar três Manhinha Malibu Hum, ficou linda Ai, eu gostei Eu também quero É um pijama Ai, eu também quero Eu já peguei uma pra você Baixa aí Tá, obrigada Cadê? Deixa eu ver Ai, eu amei Tá lindo Ai, eu gostei tanto do meu look Eu acho que eu não vou trocar, não É porque é do nosso, né? Onde a gente mora Ai, eu sei Ai, eu sei Mas eu gostei do meu Deixa essa, chata Eu sou maior que você Sabe, menina? É, ela é maior do que a gente É, você é maior do que a gente mesmo Barbie Meg Quer dizer, Barbie Suja Ou Barbie Pink Nossa Eu tô ficando doida Bom, meninas Vamos conhecer a nossa casa nova? Vamos Que natural Vou pegar Ai, é bom pra usar no dia que a gente for pra praia, né? Você já pagou? Vou pagar Já já Pois paga logo Paguei no pitch Ai, tá bom Agora vamos pra nossa casa E o nosso carro novo também Que a gente vai ter que comprar Você podia fechar o olhinho rapidinho? Fechar o olho? É, fechar rapidinho Tá, eu vou fechar Ai, meu Deus O que é? Maninha Pode abrir Meu Deus Mentira Essa é a casa mais linda que eu já vi É a casa dos sonhos Ai, minha nossa Minha cara Quer dizer, a nossa cara, né? Cadê a Barbie Susan? Não sei Acho que ela ficou perdida por aí Do jeito que sabe dirigir mal Vamos conhecer a outra casa Ai, nem acredito Ai, eu vou pedir pro quem comprar Comprar uma casa nova pra gente também Eu já comprei duas Minha nossa Cadê a Barbie Pink? Dessa vez Ela acertou em cheio Na nova casa Ai, eu amei Olha isso Não tá lindo Barbie Maggie Tá perfeita Eu falei pra ela Que essa casa é a nossa cara Ai, nem me fale É mesmo É, manhinha E aí Você já pagou o homem Que fez a casa? Já Ai, que alegria Olha essa casa O designer Esse é meu quarto Que quarto, hein? Deixa eu ver O maior tem que ser o meu, tá? Claro que sim Claro que não Já tranquei Já tem meu homem Ai, é, né? Você é gaiata Eu só pego o melhor pra você Não Você sempre fica com os grandes Tá na minha vez Cadê você, Barbie Pink? Terceiro andar Ué, e eu tô no terceiro andar? Pink Eu tô dentro do quarto Nossa Essa casa é tão grande Que eu tô perdida Porque é a casa dos sonhos Ai, deixa pra lá Vou descer Ai, eu tô tão feliz Finalmente nós temos A nossa casa E você, Barbie? Maggie? Por que que você tá aí Olhando pro nada? Eu tô pensando, gente Meu casamento já é Nesse final de semana Eu tô nervosa Vai lá, já vai dar certo Vai ser ótimo Seu casamento Com o Ken E vocês vão ver felizes, hein? Pra sempre Eu sei, mãe Vai lá Vai que o Ken diz não Até parece, né? O Ken gosta de você Será mesmo? Claro que ele gosta Chega até a ser, sabe Enjoento Para com isso, maninha Eu quero ver o que eu posso fazer pra comer Diz uma coisa Quem é que vai ser suas damas? Ué, vocês A gente? Claro Vocês já escolheram o look, né? Hum Sim A gente vai ser da minha Barbie Pink Ah, que legal O que foi que vocês disseram? Nada A gente tá super animada Eee Meu Deus É, eu vou vir almoçar todo dia aqui, tá bom? Porque eu gosto da comida do Barbie Pink Ah, não, né? Você vai fazer comida na tua casa Junto com o Ken Ah, não Eu não gosto da comida do Ken Vocês não acreditam? Teve um dia que ele preparou uma comida pra mim Super especial Só que não Tinha um quilo de sal Eu não consegui comer Eu fiquei com a boca ardendo É, é, é Imagino que a comida do Ken não deve ser das melhores mesmo, né? A da Barbie Pink sim É, a Barbie Pink te ensina Ah, não Eu te ensino sim Ah, tá Mas eu não sei cozinhar que nem você, Barbie Pink É mais você que prende Eu acho que eu seria Com esse quadrado aqui, ó Tem esse quadrado, minha filha Esse aqui que tem números, ó Ah, eu achava que era, sei lá Eu achava que podia botar, tipo, roupa dentro, sabe? Ia queimar Minha nossa Ia ficar pequena Ok E esse aí que você tá mexendo seria o quê? Pra lavar roupa? O quê? Esse daqui? Esse quadradinho? Não, menina É esse aqui Deixa eu te mostrar Esse aqui? Esse, ó É Não, é pra cozinhar Isso é um fogão, Barbie Maggie Meu Deus, como é que ela vai casar desse jeito? Ó, ó, ó O que eu faço Ah Então é aí que você cozinha Manhã, a comida tá pronta Vou te ensinar agora, né? Tá, eu queria fazer a comida Vem aqui comigo Pera Eu tenho que tentar, maninha Não, você precisa ir lá na geladeira, né? Ai, meu Deus Geladeira? Pra quê? Ah, vai lá os ingredientes? Como é que vai cozinhar? Eu achava que só tinha que ir pra geladeira pra pegar água Sei lá, cheirante Ou então sorvete Sabia que a comida ficava guardada aqui Meu Deus Ela não sabe nada Tá, eu quero ver Eu quero ver a Barbie Maggie aí na cozinha Eu acho que não posso perder É assim Meu Deus É tão difícil Ai, eu acho que eu cortei meu dedo Ai, cuidado, Barbie Maggie É aqui, então Senão eu já estaria saindo Sendo que você estaria aí choramingando É verdade Então eu devo ter cortado a minha unha Não acredito Tá, um pouquinho de sal, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três Pronto, gente Tá bom Uhum Ai, meu Deus Tomara que fique boa essa comida, hein? Se não ficar boa Eu vou dizer pro Ken Que quem vai ter que cozinhar ele? Coitada de você Ai, para Deixa eu tirar a selfie Na cozinha Era eu na adolescência É Na cozinha Com minhas manas Cozinhando Olha Ai, meu Deus Do céu Quem gostava de tirar a foto Era eu Não ela Ai, gente O Ken vai já comentar Meu amor linda É, pronto Já tá pronta a comida? Não, não Tem um certo tempo Ah, não Vou ter que esperar É Eu tô com fome Tem um certo tempo Ai, vai ter que esperar sim, tá? É o jeito Hum Eu tô curiosa pra experimentar Você também, Barbie Pink? Uhum Ai, gente Que demora esse troço aqui Esse troço aqui faz demorar demais Ué, você precisa cozinhar? Vai querer comer cru? Ué, sushi não come cru Deve ser igual sushi Não é não Prontinho Servam-se, meninas Tá bom Eba Já tô pronta Então pra fazer comidas saborosas O Ken Não vai precisar cozinhar aquelas gororobas dele Dia do catamento Ai, minha nossa Cadê ela, hein? Que isso da minha? Nem eu Tá bom Ó o Mico nas duas desse jeito Eu não vou Ah, mas a roupa tá bonita Vai Barbie Maggie Cadê você? A gente tá aqui te esperando Pra tirar um milhão de fotos Meninas Tô pronta Nem acredito que eu não vou me atrasar Vera Eu vou descer as escadas, tá? Deixa eu subir Só pra tirar a foto Ah, aqui na escada? Fica aí na escada Assim, ó De frente Tipo, descendo Ah, sim Tá bom Assim? Eu preciso fazer alguma pose Tá Assim, tá bom É Você gostou do meu vestido? Eu queria osa Mas a mulher disse Que era melhor me cantar de branco Faz uma pose Tintada Assim? É Não demora A noiva se atrasa Mas não pode se atrasar muito Quem já deve tá lá Uma hora dessa Confia Ah, eu acho que não Ele nem mandou mensagem ainda Mas já deve tá perto É mais alguma pose? Mais alguma coisa? Tá, vamos Deixa eu ver Ai, minha nossa Cadê ela? Deixa o olho Ai, pra quê? Não, é a coisa Tá, eu vou Posso olhar? Ai, você tá linda Deixa eu tirar um monte de foto Com licença, Barbie Pink Minha nossa, gente Eu vou ficar cega Só mais um pouquinho Não, é muito flash Ai, para de ser chata Barbie Maggie Flash demais, meninas Ah Ai, sou eu Deixa eu tirar mais um pouquinho Aqui, você tá tão linda Ai, mãe, minha bundinha Vou deixar ela cega Eu te deixo também Não, ai, é guerra Eu vou proteger ela Ah, parem com isso Meu Deus do céu Vou ficar cega Foi mal, meninas Mas deve ter mentirá-los Registrar os momentos Oxi Bom Enquanto isso Na casa do quem? Eu vou me casar Com a Barbie Minha nossa Tá na hora de eu casar Mas tem alguém tocando a companhia Ai, quem será? Uma hora dessa, hein? Oi, senhora É Quer dizer A senhora parece uma criança Me respeite Com licença, estou entrando Meu Deus O que é isso? Minha senhora Eu vou me casar Você pode sair da minha casa? Minha senhora A senhora invadiu a minha casa Desculpe, meu filho Eu invadiu a sua casa Porque eu preciso de ajuda Eu tô com dor de barriga E minha casa é muito longe daqui Você pode deixar no seu banheiro Por favor Não, não, minha senhora Eu não sei se a senhora entendeu Mas Eu preciso me casar, sabe? E eu vou me casar com a Barbie Ô, meu filho Por favor A minha senhora A senhora tá invadindo tudo Eu tenho que me casar Eu nem tomei banho ainda Eu tô com fome, meu filho Você não pode tratar as visitas assim Ah, minha senhora Eu não lhe convidei pra cá, tá? Meu Deus do céu Não pode nem se alimentar Olha, a senhora pode se alimentar na sua casa Aqui não Aqui é minha casa E como eu disse Eu vou me casar Ai, ai Posso ir no banheiro pelo menos? Tá, mas seja rápido Por favor Tá bom Fica com a minha netinha Fica Ai, meu Deus Eu não sei cuidar de criança É rápido Meu Deus Cadê essa mulher? Já tá na hora do casamento Vai ficar de noite desse jeito Cadê minha netinha? Eu tava com uma fome, menino É, me conta sobre você Quem? Você faz tempo que mora aqui? É, minha senhora É, não importa Volta aqui, senhora Peraí, você tem piscina Deixa eu conhecer a sua casa Minha senhora Sua bebê Meu Deus Não se fazem mais cavaleiros Como antigamente Não pode ficar um minuto com a criança Que é reclamando É, minha senhora A senhora tá lá no banheiro Há uma hora É, pronto Toma a sua bebê Toma Toma, toma, toma Eu preciso me arrumar, tá? Ô, meu filho Eu só quero ajudar Quenzinho Olha Eu só saio daqui Se você me der dinheiro O quê? Que história é essa? Tá bom, eu vou falar a verdade Eu fui contratada Contratada? Pra quê? A Raquel Você conhece A Raquel? É, ela falou que você morava aqui Disse pra me atrapalhar você Mas ela me pagando muito mal Acho que você tem mais dinheiro que ela Faça a grana logo E aí eu deixo você aí casar Senão eu vou ficar perdiando você Eu não acredito que a Raquel fez isso Minha nossa Que absurdo Quer saber de uma coisa? Eu não vou lhe dar dinheiro nenhum Isso é um absurdo Onde já se viu um negócio desse? Raquel Quem? É você, Ken Ai, meu Deus Eu não acredito Mamãe Quem me ligou, mamãe? Ai, eu vou desmaiar Você quer casar comigo Não é, Ken? Eu sabia Eu sabia que você ia querer casar comigo E não com aquela horrorosa da Barbie A Barbie Maggie não é pra você Não, não é isso não Eu vim aqui porque a senhorinha que você mandou aqui Pra poder me atrapalhar Pra que eu não me casasse com a Barbie Me contou toda a verdade Ah, não Não acredito que aquela velha Falou alguma coisa Ei, fala direito Senão eu dou um casco em você Viu, Raquel? Eu tô decepcionado com você, Raquel Eu contratar uma senhora Pra vir Me aperrear na minha casa Onde já se viu? Ah, não Não acredito que ela contou Ela vai ver, senhor Mas tá bom Quem casa com aquela horrorosa da Barbie Você que sabe Quem vai perder é você E não eu Onde já se viu? Estar daqui, senhora Para de pular no meu sofá Eu vou desmaiar, senhora Ai, eu gostei da sua casa, meu filho Acho que eu vou morar aqui O que é que você acha? Eu posso ajudar Claro que não Saia da minha casa, por favor Eu não quero ser ignorante com a senhora Mas tá na hora da senhora sair Eu volto, hein? Eu volto Pode esperar que eu volto Ai, meu Deus Ai, minha nossa O horário Eu tenho que me arrumar A Barbie deve estar furiosa Minha nossa Será que o Ken desistiu de casar comigo? Onde é a maninha ali? Que eu vou falar com ele Vou dar uma bronca Isso sim Ai, meu Deus do céu Cadê esse homem, hein? Já estamos aqui há horas E nada dele chegar Barbie Maggie Eu vou acalmar ela Ela tá muito nervosa, tá? Barbie Pink Quando quem chegar Vamos fazer uma piadinha Dizendo que o Ryan já casou com ela Ai, vamos Ele tá demorando demais Ele tá ali, ó Tá ali, ó Ai, não acredito que ele tá chegando Vai ficar de noite já Já se viu O noivo chegar depois da noiva O noivo é sempre o primeiro Ai, ainda bem que ela foi a bronca d'água Ainda bem Não acredito que ele teve cara de pau De demorar isso tudo Meninas Aconteceu um imprevisto Não, tem esse imprevisto Que elas já... Meninas, olha quanto tem Meninas, só tem ela aqui Gente, aconteceu um imprevisto Cadê a Barbie Maggie? Eu preciso ficar pra ela Já casou com o Ryan Foi mesmo Com o Ryan Peraí Cês tão brincando, né? Não Não Não, não Isso é um pesadelo Não pode ser O Ryan não O Ryan não Não pode ser É piada, seu Não acredito que vocês Fizeram isso comigo Ai, que você acreditou nessa piada Eu não acredito que você Fez isso comigo, Barbie Pink E você também, Barbie Susan Fizeram porque nós quisemos É, e porque você demorou demais Inclusive, eu nem sei se a Barbie Maggie Vai querer casar com você ainda Viu? Porque ela tá muito chateada Sim, ela até disse Que não quer mais casar Não, não Eu preciso falar com ela, menina Ela disse que nunca mais Quer te ver na vida Não é pra tanto Foi uma senhorinha Que foi na minha casa Vocês acreditam? E ela ficou me aperreando E eu descobri que foi a Raquel Eu preciso explicar pra ela Com licença De palhaçada aqui O nosso é nosso E a gente é nosso Você não pode Não tem permissão Ai, para com isso, Barbie Deixa eu explicar pra ela Não É rápido Não, a gente tá trancada Meu Deus, eu caí na água Perfeito Moninha Você acredita Depois desse Depois desse demorado Ele chegou aqui Dizendo que Que foi uma Uma senhorinha Blá, 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 blá Eu quero falar com ele Tá trancado Deixa eu falar com ela, Barbie Pig Ele fez desculpa Disse que foi a Raquel Eu quero ouvir Da boca dele Entra, seu palhaço Desculpa, meninas Eu posso me explicar, Barbie Maggie O que aconteceu E você tá linda de noiva Minha nossa Foi a Raquel Eu posso até fazer você Ligar pra ela Ai, Ken Não acredito Que você fez isso comigo Você atrasou Fala a verdade Você tava penteando o cabelo Não era? Não, não Foi uma senhora Tô falando sério Aposto que você tava dançando Por isso você atrasou Não, não Não Eu tava, tá Eu tava dançando também Mas É por causa de uma senhora Eu tô falando sério, gente Tá bom Então vamos logo fazer esse casamento Vamos Porque eu tô ansiosa Pra casar com você Ken Eu te perdoo, tá Mas só dessa vez Porque o noivo nunca pode chegar Depois da noiva Obrigado, meu amor Eu sabia que você ia entender Ai, meu Deus Vamos começar logo esse casamento Já sei que você perdoou ele Blá, blá, blá E eu não vejo a hora de terminar Porque eu vou ser a dama E eu quero logo entrar Tá, vamos logo Eba, vamos Ai, vão logo, tá Que eu tô com calor Vamos logo, então É você primeiro, Barbie Pink Vai Ai, você também vai entrar Joga logo essas flores, garota Minha nossa Tá terrível essa entrada, hein E eu ia caindo Acho que a gente é a pior da minha que tem Ai, meu Deus Esse é o dia mais feliz da minha vida Eu vou casar com Ken Esse casamento sai hoje, pessoal Barbie, você aceita ser minha esposa? É claro que eu aceito, Ken Ai, finalmente Joga logo o buquê A Barbie Pink vai pegar E a gente vai embora daqui Vamos Nossa, Barbie Pink Que foi isso aí, hein Ai, tá bom Tá bom Pronto, Barbie Ken Tão felizes aí É, a Barbie Maggie E o Ken Ai Pronto Terminaram Esse é o dia mais feliz da minha vida Eu sempre quis casar com você, Kenzinho Eu também, Barbizinha Esse é o dia mais feliz da minha vida Eu tô emocionado, meu amor Eu tô muito feliz Agora a gente vai pra casa Porque aquela senhorinha ainda tá lá Ela deve tá derrubando a minha casa Mas é melhor a gente ir logo, né Ai, minha nossa Eu não acredito Achava que era brincadeira Não, não é Tem uma senhorinha lá mesmo Ela me mandou Minha chave Dizendo que te arrependeu Já é tarde Ela mandou uma senhorinha Só pra minha perria Ai, o importante é que Tô tudo certo E agora a gente tá casado Quem foi que pegou esse buquê? Eu não sei Quem foi? Eu não peguei o buquê Cadê o buquê? Ai, acho que eu joguei Sem querer lá fora, menina Eu simperei mesmo Ai, minha nossa Bota de mim Ah, ainda bem Barbie, eu te amo Eu fiz uma música pra você Eu vou me casar Com a Barbie Maggie E ela é Meu Deus, desmaiei Essa música é muito brega Eu te amo tanto Barbie, meu amor Minha nossa Desmaiou O que aconteceu aqui, meninas? 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 Ai, acordei Eu também É porque foi tanta melação Nessa música Que a gente desmaiou Oh, meninas Para de brincadeira É, senhor Acho que só quem realmente Acho que só quem realmente desmaiou Foi a Barbie Maggie Ai, meu Deus O Kim cantou pra mim Por isso que eu desmaiei Ai, minha nossa Eu não acredito Que vergonha alheia Vamos embora, vamos Chega de casamento por hoje Esse foi demais Depois desse Eu não quero nem Mania, mania, mania Mania, mania Vem cá, vem cá Vem, vem cá Tá, pera Vamos embora daqui Ai, boa ideia, pera Meu Deus Tá Cadê meu lugar? Tchau, casal Ai, meu Deus Esperem por mim, meninas E o Kim vai com vocês Tchau 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 Bom casamento Vamos Ai, Barbie Você viu a melação Daqueles dois Minha nossa A música era horrível Depois dessa Quero tomar o sorvete Ai, vamos lá Ainda bem que acabou Continua Tchau 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 Tchau